A Silvânia passa boa parte do dia aqui no quintal de casa. É que futuramente esse espaço será um lugar especial. Estou planejando fazer um quartinho lá no fundo para o bebê, né? Porque a casa está pequena ainda. A atendente, grávida de 4 meses, já tem um filho de 14 anos. E a descoberta dessa nova gestação foi uma surpresa. Ela e o marido não têm trabalho fixo. E ultimamente eles têm passado por dificuldades financeiras. Por isso precisam de ajuda. O berço e o enxovar, o carrinho, banheira. Até o quartinho do bebê ficar pronto lá fora, é aqui que ele vai ficar, pertinho dos pais. Eles pretendem tirar esse sofá aqui e colocar o bercinho para ficar bem pertinho aqui de papai e mamãe. E aí eles estão na expectativa para descobrir o sexo desse neném para a partir daí fazer o enxovar. E o sexo do bebê será revelado ao vivo no balanço geral, pensando uma mãe ansiosa. Ela já tem até palpite e nome. Ah, eu estou pensando em colocar a Bela, se for menina. Se for menina, o pai vai escolher. Agora, só esperar pelo momento da revelação e depois pelo nascimento. Doido para nascer logo, pega o roxinho.